Fala galera do Dabela! Tamo direto de Supertubos! Música Bom, galerinha do canal, hoje eu vou dar uma sufadinha de Supertubos. São dois dias que eu gravei de Supertubos. Hoje eu tô no segundo dia. Tem umas ondas, tá até maior do que o primeiro dia que eu entrei com a GoPro. Ó! Eww! Eu vou ficar falando com vocês Fogo Bom, vou lá surfar Saltree, sentar na água Acaba no primeiro dia que eu surfei, que eu gravei também Um mais fino no castilho Laranjinha Então galera, quebração na água E eu vou tentar gravar, galera E vou tentar surfar também, lógico Então vamos surfar Oh, inside you might be sad and wrong Oh no, 29 different natural news Only 7 that you like Oh, 20 ways to see the world Oh, or 20 ways to start a climb Oh Don't, don't, don't get out Yeah Hello Foco Foco Outrista Uh Backflip Backflip Bom, antes que eu esqueça Que eu já tava esquecendo Deixa a curtida aí galera Se inscreve no canal Pra vocês estarem curtindo e se inscrevendo Ajuda bastante a crescer o canal E com isso eu vou ficar fazendo mais vídeos ainda Mais vídeos legais Então deixa essa curtida aí, tá? Ah E aí Viu Ou Oh, I've been waiting for you, baby Cause I'm through, you'll set me down How's it going? How are you? Good to see you Big aerobank Thank you Yeah Good to see you Good to see you I've already filmed a good tour Good to see you How are you, Dino? I liked your photo, red I'm going to pick the shoes 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL